Descobri uma tática infalível para quebrar o meu recorde de no coins E o melhor, eu consegui fazer isso ao vivo Jogo, eu não tô concentrado 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 O jogo 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 eu não tô concentrado Amém, amém Amém, 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 galerinha O jogo eu não tô concentrado O jogo eu não tô concentrado O jogo eu não tô concentrado O jogo eu não tô concentrado